As obras de requalificação da escola municipal Carla Patrícia, no bairro de Boa Viagem, foram destacadas em reunião virtual da Câmara do Recife pela vereadora Ana Lúcia. A escola teve toda a sua estrutura requalificada no que se refere ao piso e à coberta, assim como também na ocasião o prefeito assinou a ordem de serviço para a construção da quadra poliesportiva daquela unidade de ensino. E é importante falar dessa obra porque ela é um sonho de quase 20 anos, podemos assim dizer, de toda aquela comunidade escolar. A quadra poliesportiva irá atender mais de 600 estudantes que terão as suas atividades físicas. Também falarei nesta manhã, senhor presidente, para fazer um balanço breve desse primeiro semestre de nossas atividades parlamentares, mas eu quero fazer um balanço positivo. foram dois projetos de resolução, 368 requerimentos, 54 projetos de lei ordinárias que foram dadas entradas nessa casa. Alguns deles foram desartivados da legislatura anterior e agradecer ao povo do Recife. Esperamos ansiosamente que o segundo semestre nos traga a novidade de nós termos as nossas sessões presenciais. Tchau. Tchau. Tchau.